Falei, fiz uma condenada e o negócio não tava gravado. Então vamos voltar pro início, de novo, gente, eu sou madame sem filtro, mas sem filtro do que madame e tô aqui pra conversar com vocês sobre os produtos da Soul Power. Eu comprei a linha completa da Soul Power pra experimentar. Mas eu vou contar primeiro como foi a rotina do banho, que eu até fiz uma coisa errada. Importante, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, já me ajuda pra caramba. Eu não falo só de cabelo, eu falo de comida, de maquiagem, de roupa, eu falo de vida. A vida depois dos 50 e a vida da gente como mulher numa sociedade muito machista e muito complicada. Mas, então, já que você já se inscreveu, já me deu um like, eu vou continuar a nossa história. Então, tá. Primeiro, eu lavei meu cabelo. Gente, eu não comecei assim nem ainda não, eu comecei com o cabelo lavadinho, arrumadinho. Eu usei primeiro esse shampoo da Lula pra lavar o cabelo. Então ele diz aqui que aplique uma pequena quantidade de cabelo úmido e massageie suavemente e enxague em seguida. Repita a operação se necessário. Eu não achei necessário. Minha fórmula, enriquecida de extrato de linhaça, calêndula e hidrolato de gengibre, limpa de forma suave e ajuda a definir suas ondas. Controlando o frizz, a intensidade do brilho incrível e intensificando o brilho incrível dos cabelos. Ah, e a proteção térmica e solar, porque não podia faltar nessa belezura. Então é um shampoo bem completo, bem legal. Depois disso, eu tava sentindo meu cabelo muito áspero, até pela quantidade de produto. Eu tenho cabelo muito fininho e agora pouco cabelo por conta da menopausa. Então, os quitinhos caíram, sofreram e caíram. Bom, depois disso, eu usei essa belezinha aqui, a máscara de hidratação, que eu acho muito boa. Então, ela tem banana, aloe vera, óleo de jojoba, algas que são ricos em proteínas, fortalecem e hidratam os fios enfraquecidos de dentro pra fora, deixando o cabelo com mais brilho e maciez. Eu não sou uma máscara comum, mas sim uma gui. Sou altamente emoliente e proporciono hidratação profunda para aqueles fios que estão opacos, sem brilho e necessitando de reposição hídrica. Com a proteção térmica pra fechar o pacote dessa maravilha. Então, a máscara já vem com a proteção térmica. E aí, eu cometi uma besteira. Aliás, eu cometi duas. Bom, eu comprei esse aqui. Usei o condicionador depois, né? Depois de passar a máscara. Esse aqui tem petrolato, tem um monte de porcaria. E aí, eu vou... Esse aqui vai embora porque não vou usar mais. Então, nem vou ler porque não vale a pena. Não vou recomendar um troço que pode ser mais nocivo do que benéfico. Bom, aqui, depois disso aí, depois de tudo, eu passei esse acidificante. Então, a máscara deveria ter sido passada depois do acidificante. A máscara própria, o Danos Vora... Não, essa é de densidade. Então, eu passei essa de densidade. Esperei cinco minutos. Então, após higienizar o cabelo, preferencialmente com shampoo densidade, retire o excesso de água, distribua de uma maneira generosa e aplique nos cabelos únicos. Terapia gentilmente, da raiz até as pontas. Deixe agir por cinco minutos. Enxague abundantemente. Para potencializar o resultado, siga com a máscara de densidade. Ou seja, próxima vez que eu for tomar banho, eu tenho que achar a máscara de densidade. E eu vou experimentar os dois juntos e fazer na ordem correta. Ok. Bom, dito isso, eu falei o que eu estava explicando. Eu estou passando pela transição de cor. Já é a terceira vez que eu tento. A primeira vez, o cabelo já estava aqui. Quando eu pintei, eu me falei, vai ficar mais legal. Ele gosta do meu cabelo pintado. Aí, meu cabelo está fino e caindo. Se eu ficar meio que tendo química nele, eu vou me noscar. Aí, então, outra vez eu já estava com ele aqui. E eu tinha decidido que eu ia ao casamento com aquele spray de cor. Aí, depois eu falei, eu vou me sentir super insegura cada vez que eu mexer a cabeça. Não, não vou fazer isso. Eu vou com o cabelo pintado. Aí, pintei. E agora, tá? Com esse cabelite assim, já tem dois dedinhos de raiz. Assim, é meio cinza. Mas, enfim, é o que temos para hoje. E tem que estar, graças a Deus, que tem cabelo na cabeça. E pronto, acabou. E aí, se uma hora vocês não se assustem se eu resolver raspar tudo e pronto, acabou. Bom, creme de pentear. O creme de pentear foi fechado pelos deuses e nunca mais vai abrir? É, aparentemente, sim. Eu não sei se essa é uma quantidade legal. Mas eu vou fazer o que eles falaram. Misturar com a gelatina. E vou tirar direitinho. Deixa eu arranjar um potinho. Arranja um potinho. Ó. E aí, fala aqui a quantidade menor. Quanto menor? Gente, olha. Muito interessante. Eu acho que isso aqui já é uma quantidade menor. Então, vamos lá. E a gente faz o que com essa mão cheia de gelatina? Que eu já passei no roupão. Misturando os dois com a mão. Vamos ver se isso vai dar certo. Tem cabelo aqui. Ai, cai cabelo que é uma beleza. E aqui eu vou passar na mecha toda. Porque eu acho que tem muito produto pra uma mechinha. Uma pobre mechinha só. Então, mão. Vamos passar nessa mecha toda. E na hora de fazer a fitagem. Como o cabelo é muito fino, eu tenho que tomar muito cuidado. Pronto. Então, vambora. Fazer a fitagem desse negocinho. Então, aqui. Eu sou péssima nesse negócio de separar cabelo. Gente. Acho que eu sou péssima nessas coisas de separar. De verdade. Tá? Um pedaço da mecha aqui de cima. Toda separadinha. Agora, eu juntei todo mundo. Deixa eu falar pra fazer isso aqui. De baixo pra cima. Você também é pra que eu tô de óculos. Vamos lá. Agora, aqui. Aqui. Eu vou soltar um pouco. Meu cabelinho aqui resolveu se ligar. Tá todo bonitinho. E agora, eu posso fazer com as mechas menores. Porque... Ó. Só melequei a mão. E vou passar aqui. Esse aqui o meu... Que cabelo tem memória, né? O meu deve ser aquele peixinho, a Dori, do Procurando Nemo. Porque, vou te falar... O bicho desmemoriado. E ele fica desmemoriado muito rápido. Eu não sei se é da curvatura do cabelo, esse negócio dele não sustentar o... Não sustentar os cachinhos por muito tempo. Aqui na frente, o meu cabelo é liso, de uma maneira. Então, fica muito esquisito. Porque ele fica enroladinho. Enroladinho não. Onduladinho, com muita sorte. E... E em cima, ele fica totalmente... Na frente, ele fica totalmente liso. Parece o cabelo de duas pessoas diferentes. E eu... Eu tô vendo que eu tenho, talvez, múltiplos personagens... Personalidades capilares. Pode ser. Então... Eita, cai tudo. Assim. E depois disso aqui, eu vou fazer uma maquiagem. Quando o cabelo estiver seco, eu volto com uma maquiagem. E aí, eu vou gravar também. Vou deixar essa maquiagem aí pra vocês. Pretendo fazer uma maquiagem mais... Elaboradinha, mais bonitinha. Sabe? Dando opções... Pras pessoas. Porque eu sou muito prática no dia a dia. Eu não faço grandes coisas. A pele madura, quando você carrega ela de produto. E ela tem, obviamente, as linhas de expressão. Em vez de ficar mais bonito. O produto acaba acumulando nas linhas. Se não tiver tudo bem resolvido. Então, não fica legal. Mas hoje eu vou mostrar um jeito de fazer com que o cabelo fique... Com que o rosto fique bonito. E que a maquiagem vai durar pra caramba. E não vai entrar nas ruguinhas. Porque esse é o grande problema da maioria de nós. Eu acho que aqui... Eu vou tentar uma tesourinha, sabe? Vamos lá. Vamos ver se com a tesourinha ele entende que o que eu quero dele é isso aí. Fica aí, colega. Então... E tá. E assim, eu tô usando... Eu acho que eu peguei muito creme. E eu não gosto de desperdiçar as coisas. Mas tô vendo que vou ter que desperdiçar. Se eu passar tudo isso na minha cabeça... Não vai dar bom. Não vai dar bom mesmo. Aí o cabelo vai ficar realmente carregado de produto. E aí amanhã eu vou ter que lavar. Porque ele fica com aparência de ceboso, esquisito. Talvez porque como eu não tenho muita curvatura... O óleo fique lá e ele vá direto junto com a oleosidade. Embora a gente que tem mais idade... Tudo quando você entra na menopausa... Tudo que vem depois da menopausa... Que é nada mais, nada menos do que a cessada da menstruação. E a menstruação, ela ocorre porque a gente tem hormônio feminino em abundância circulando. Quando você entra na menopausa... Esses hormônios vão diminuindo muito. Então, aonde a gente vê os problemas? A gente vê os problemas na pele. Que a pele fica mais seca. Os cabelos ficam mais secos. Todos os problemas que a gente tinha... Que a gente nunca teve, a gente passa a ter. Problemas de saúde. Eu descobri uma diabetes. Então, não é fácil? Não. É impossível? Não. Nada é impossível. Nada é impossível. Gostaria que algumas coisas ruins fossem impossíveis. Mas não são. Mas também tem uma coisa. Mesmo as coisas ruins, passam. Mesmo que a gente não goste da ideia de que a gente tem que conviver com elas... Elas passam também. Então, olha, gente. De tudo que eu fiz, olha o quanto sobrou. Não sei se eu ponho um plástico e guardo pra uma próxima vez. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu não gosto de desperdício de maneira nenhuma. Eu superestimei o meu cabelo. Falei, não, meu cabelo... Eu vou precisar de um litro disso aqui. Medos de fio. Não foi preciso de um litro. Você vê? Olha, quando eu faço o dedo liso, nada acontece. Porque o cabelo é liso. Então, pra mim... Pra eu ter um pouquinho mais de chance... Talvez o... A tesourinha. Mas, enfim... Bom, o cabelo tá todo passado. Eu já vou amassar mais um pouquinho. Vou botar um pouquinho na mão aqui, porque vai que não pegou direito. Botei mais um pouquinho na mão e tô passando só aqui nas pontas. Você vê que tem coisa, ó... Branca no meu cabelo. As meninas falam... Ai, some. Será que some no meu? Não sei. Tenho medo de arriscar e ter que lavar meu cabelo de novo. Não que vai acabar a água ou o shampoo do mundo. Mas... É sempre o processo, né? Queria que a raiz desse uma levantadinha também. As pessoas reclamam de raiz inchada e eu reclamo da raiz, que não tem um homem nenhum. Porque daqui até aqui o cabelo é liso. O cabelinho que resolveu mudar a minha vida. E mudar a vida dele também. Bom, eu volto pra mostrar o resultado. E ficou assim, ó. Não tem muito volume. Mas... Ele também tem ainda umas partes meio úmidas. Mas foi o melhor que a gente conseguiu. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver a maquiagem, tem um vídeo já com a maquiagem no canal. Muito obrigada por assistir. E não se esqueça de deixar o like pra mim e se inscrever no canal. Até breve.